O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, indeferiu ontem à noite o pedido do PL para investigar as urnas que, segundo a auditoria feita, encomendada pelo partido, apresentaram inconsistências. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes ainda condenou os partidos da coligação de Jair Bolsonaro a pagarem uma multa de 22,9 milhões de reais. Além do PL, a coligação ainda é composta pelos partidos progressistas e republicanos. Bom, além de negar o pedido de investigação das urnas, o presidente do TSE ainda determinou o bloqueio dos fundos partidários dessas legendas. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes cita explicações técnicas do secretário de tecnologia de informação do TSE, Júlio Valente da Costa Júnior, que, né, o funcionário aí do TSE, diz descartar que essa argumentação do PL de que as urnas de modelos anteriores possuem o mesmo número ou não possuem patrimônio que as diferencie umas das outras. Segundo, o ministro abre aspas para Alexandre de Moraes. Somente ignorância, o que não parece ser o caso, ou evidente má fé, poderiam levar a essa conclusão. As explicações técnicas do secretário de tecnologia de informação do TSE, inclusive acompanhadas de fotos, não deixam qualquer dúvida de que uma urna eletrônica pode ser identificada fisicamente e logicamente. Fecha aspas para o ministro, então, Alexandre de Moraes. Os argumentos do requerente, portanto, segundo ele, são absolutamente falsos. Segundo o presidente do TSE, pois é totalmente possível ter uma rastreabilidade das urnas eletrônicas de modelos antigos, de acordo, então, com o ministro Alexandre de Moraes.